Hello people! Tudo bem com vocês? Eu sou a Karina Eu sou a Lívia E eu sou a Bianca E eu sou a mamãe e vim brincar com vocês coisinhas lindas Opa! Você aí já chega deixando aquele like azulzinho E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal Porque ele é muito legal E assine o sininho da notificação para ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal Produção, solta a vinheta E o desafio de hoje está sensacional É um duelo de titãs Sabe por quê? Felipe Neto Felipe Neto Felipe Neto Coruja Coruja Cadê nossa foto? Coruja Nada estão se achando Olha esse duelo promete Então já vai deixando nos comentários Quem será um time vencedor Tip 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 Um Tip 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 Eu mereço vencer essa batalha, porque eu fiz uma foca aqui pra vocês, gente, que isso, eu mereço vencer. Vamos começar? Vamos começar? Então bora lá. Cola. Cola transparente, Pinho, nossa? Vamos fazer. Vai que é sensacional essa slime de foca de Lucas Neto. Ela vai caindo, ela vai caindo, ó. Vamos ganhar! Tá bom, gente? Cola? Tá bom, né? Vamos ganhar. A gente vai colocar o que? A gente vai colocar creme ou vai colocar espuma? Creme. Creme? Na espuma. Tá bom, carinha, meu Deus. Vamos lá. Chacalha, 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 chacalha. A gente vai colocar a espuma? Aê! Mas não tem creme pra mim? Vocês querem o que? Não, eu já falei espuma porque tinha percorante, doendo. Ah, então tá bom. Não, eu tô me desculpando. Não, mas creme? Vamos colocar depois, fica bom. Creme, creme. Gente, lembrando, quantas meninas estão fazendo aqui? Lembrando vocês que dia 29, terça-feira, vai ter sorteio do Brinquedo Alta! Chamado eu sou! Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva pra participar deste sorteio super legal. Então, se você já é inscrito e deixa o seu comentário, a sua chance de ganhar é super, mega, maior. Então, deixa nos comentários aí a hashtag Eu Quero, que dia 29 vai ter sorteio! Então, vamos por depois? A gente vai separar várias etapas de segredo nosso. Vai, mexe, 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 mexe. O que? Cadê? Ah, usa aqui essa daqui, ó. Isso, vamos mexer aqui. Nossa, que cheiro bom que tá aqui. Olha só, que delícia. Ah, meus céus, gente. Olha, é o cheiro da espuma. Vamos mexer aqui, tia amiga. Nossa, eu vou... Ah, a gente tem que colocar... Como fala? Olha aí, o motivador, pensa que eu te vou... Ele tá de lado, não? Não, tá bom, vai esse aqui mesmo, ó, tá? Deixa ele lá. Tá feito no ponto. Oh, oh! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Vai para o Brasil! Gente, você tem que pôr no corrente, não tem? Ah, eu posso ganhar, ó. Mas não é disputa de quem ficar melhor. É de quem ficar melhor. Mas calma aí, a gente primeiro vamos fazer que a gente vai fazer várias, várias fotinhos. Vai ficar muito legal. A gente vai fazer várias cores. A gente vai achar que vai no ponto. Olha aí. Eu também. Ah, eu posso ganhar. Uhul! Que lindo! Que lindo! Olha isso, Brasil! Agora a gente vai... Ih, eu também quero adicador aqui na minha mão para não grudar. Mãe, eu tenho aqui mais. Calma aí. Eu tenho aqui mais. Oi, caiu com a colher aqui. Eu vou pôr mais fora que os dois lá. Eu acho que tá bom, porque senão vai ficar cura, viu, galera? Vai aqui, Karina. Olha só isso! Que fofe! Olha só! Eu acho que tá bom. Vai ficar cura, Karina. Não vai. Não, Karina, não deixe. Depois que você perder, não diga que eu não avisei. Olha que lindo que ficou isso aqui, ó. Ó, gente, eu posso escutar por quê? Ó, ó, ó. Acorda aí, então. E litora! E litora! E litora! E litora, vai vendo. E litora! E litora, Lívia. E litora, olha, o amarelo ficou lindo, gente. Ai, eu adorei. Eu amei. Lívia, traz mais uma. Agora vamos fazer uma curiosidadezinha. Por que você não tiver? Pra gente não descer mais? Ah, grudou. Calma aí. Não, calma aí. Isso aqui não vai ser rosa. Deixa o zumbi entrar. Não, 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 hein? Não, 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 hein? Mãe, é muito boa essa cor. Ué, você tem que fazer uma cor pensando no Felipe Neto. Ah, a menina rosa? Você tem que pensar. Gente, olha esse amarelo. Que lindo. Cuidado que tá caindo. Mãe, eu adorei o amarelo. Olha que lindo. O meu amarelo ficou acertado. Ó, qual o amarelo que é mais bonito? Fala a verdade, galera. O meu ou o da Lika? Olha, gente, isso é uma camiseta do Lucas Neto. A gente merece ou não merece ganhar? Super que merece, não merece? Eu achei que a gente arrasou. Eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ganhamos, ganhamos. Vamos todo mundo junto? Em 3, 2, 1 e... Olha a nossa caixoeira. Caixoeira. Olha a delas, olha a delas. Qual que é a mais bonita? Qual, galera? Tem, ó. Bem livre aqui, ó. Olha só isso. A nossa ficou sensacional. Eu adorei. Mistura. Mistura. Olha aqui, olha aqui. Olha, gente, a nossa. Lucas, olha que isso. É Lucas mesmo, a nossa ficou melhor. Olha. Felipe. Ganhamos, ganhamos. Ganhamos, ganhamos. Deixa eu ver a delas, vamos ver a delas, vai. A da, pior que parece, ele é essa. Tá bem coloridona, ó. Vai, vai, vai. Olha, 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 olha. Vai, solta ela daqui pra não estragar. Vai. Puxa, puxa. Vamos esticar todo mundo junto? Vamos esticar todo mundo junto? E este foi o vídeo fazendo slime do Lucas Neto versus Felipe Neto. E eu acho que a gente do Lucas... Olha quem é. Olha quem é. Olha quem é. Briga de slime. Eles estão brigando. Eles estão brigando. Eu ganhei. Eu ganhei. O que é que é que é bravo? Eu ganhei. Eu ganhei. O quê? É a vencedora. Deixa seu like pra ela. A porca ganhou. Eu. A coruja. Cadê a coruja? Mostra aí a coruja, pessoal. A coruja tá dura. A coruja tá dura. A nossa tá muito moda. Olha a nossa. Que delícia. Sabe o que é que a gente tá moda? Porque eu conheço muito inartante. Não é. É que elas colocam água boricada demais. Não. Não ficou muito. E excesso. Olha só. Parece uma meleta. Já ganhou. Já ganhou a luz. Coitado. Quem vai botar aí é vocês, galerinha de casa. Bote o slime que ficou melhor. Vocês sabem, né, que quando mistura várias cores de slime, ela fica geralmente uma cor de... Lourouroba. É. Né? De esgoto, de água suja, né? Não tá. Porém, a gente viu, logicamente, vocês viram aí, que a gente fez uma slime. A gente tá mais colorida, porque o Lucas Neto é bem colorido. Não tanto quanto o Felipe Neto. Olha só. Já vai de vocês aí. Vai. Coitado, esgoto, é... Mota, amiga. Bate no Lucas Neto. Lucas Neto. Meu bebê. Que isso, Lucas Neto? Você não pode fazer isso com o seu irmão? Pá! Ah! Pá! Felipe Neto, não! Vai roubar! Vai roubar! Gente, o Lucas Neto é em crinqueira demais! Eu não entendi! Eu acho que vou em slime, não vou? Vou dar abraço, vocês estão muito... Não estica ela, Karina, calma aí, tira uma por pedaço, nossa, tá dura! Luísa, coloca bastante ativador, coloca! Dá um pouco de vida! Olha que delícia! Vai! Um abraço! Vai lá! De irmão! Gente, olha isso! Meleque, cor de esgoto! É verdade! É! Este foi o vídeo de hoje! Espero que vocês tenham gostado deste duelo de... Titãs! Que foi sensacional! Foi muito incrível! Nós adoramos fazer... Lucas Neto versus Felipe Neto! Eu amei! E deu muito legal! E o resultado de tudo isso, sabe o que que deu? Canal dos irmãos... Meleques! Meleques! Ih, brava! Meleques! Dos irmãos Netos! Eles se abraçaram! E viveram felizes para sempre, gente! Gente, está chorando por causa da slime meleca! Não é por causa da slime meleca! Elas não queriam que eles se abraçassem, que eles fossem amigos! E a gente encerra o vídeo assim! Com essa pobre criança chorando por causa da sua slime meleca! Beijinhos, beijinhos! E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho